Donatella e Zé Bob fizeram as pazes, mas Dodd vai tentar jogar areia nesse romance. O que tá acontecendo aqui? Não, é que o Dodd veio e pediu acertar umas coisas do divórcio. Divórcio? Que divórcio? A Donatella vai ficar mentindo pra ele agora? Hoje, depois da sessão da tarde, vale a pena ver de novo A Favorita.